Contratação de mais servidores, entrega de cartões de débito e ampliação do horário de atendimento são algumas das medidas que a Caixa vem adotando para aprimorar os serviços em todo o país. Mãe de quatro filhos, Luciléia teve de ir à agência da Caixa para sacar o dinheiro do Bolsa Família. Já tirei meu benefício, né? Graças a Deus agora eu vou poder comprar minhas coisas. Dá para repriar as contas de casa, né? E ajudar o marido em umas contas básicas de casa. Para facilitar a vida dos beneficiários do Bolsa Família, a Caixa começou a entregar esta semana cartões com chip para serem usados na função débito. Até dezembro, quase 8 milhões de beneficiários do programa vão receber o novo cartão. Nós estamos falando aí de 21 milhões de beneficiários de programas sociais, praticamente 8 milhões, eles não tinham um cartão de débito. O que dificulta ele poder usar os recursos. Ele acaba muitas vezes tendo que vir na agência, ele não consegue usar o aplicativo, ou não tem internet, não tem celular. Então a Caixa está distribuindo, essa semana, 700 mil cartões de débito gratuito, mas vai distribuir até dezembro quase 8 milhões de cartões de débito gratuito para essa população que não tem esse cartão. A medida faz parte de um conjunto de ações do banco para melhorar o atendimento ao cliente. Entre as medidas está a contratação de mais de mil empregados diretos e indiretos, a abertura de novas superintendências regionais e agências lotéricas. E numa época em que a vida cabe na palma da mão, a Caixa também inaugurou o novo Fale Conosco no site, com um atendimento mais especializado e o serviço ao cliente da habitação pelo WhatsApp. Até o final do ano, o Banco Público deve investir quase 5 bilhões de reais em medidas como estas. Os nossos equipamentos vão ser modernizados em investimento em sistemas, em modernização dos nossos aplicativos e em transformação digital. Todas essas ações têm o objetivo de melhorar o atendimento ao cliente da Caixa. Obrigado. Obrigado.